Jesus em sua cidade natal Uma história da vida de Jesus Um dia Jesus estava em sua cidade natal, Nazaré. Ele entrou na sinagoga, que é um lugar como uma igreja hoje em dia. Era costume ler a Sagrada Escritura, a Bíblia Judaica. Jesus abriu o livro de Isaías e leu O Espírito de Deus está sobre mim. Ele me escolheu para contar as boas novas aos pobres, libertar os presos e dizer a todos que Deus não se esqueceu de nós. Ele fechou o livro. Todos estavam esperando o que ele tinha a dizer sobre esses versículos. O que foi escrito está acontecendo hoje. As pessoas estavam esperando por uma pessoa a quem chamavam de Messias. Um homem que libertaria o povo judeu da opressão dos romanos Pelo poder de Deus. Ao dizer que isso está acontecendo hoje, Jesus deixou claro para eles que ele mesmo é a pessoa a quem eles estavam esperando. Agora, seus ouvintes estavam começando a suspeitar. Não é esse o filho de José? Nós o conhecemos desde que ele era criança. Como pode o Messias ser apenas uma pessoa comum como ele? Jesus continuou. Se há um mensageiro de Deus, um profeta, falando com as pessoas em sua cidade natal, é normal que as pessoas não o ouçam. Não foi esse também o caso de Elias, um dos maiores profetas? Quando houve fome em Israel, ninguém o ajudou. Não. Ele teve que viver como uma viúva em outro país para sobreviver. E isso foi demais para os ouvintes. Eles ficaram muito nervosos. Eles agarraram Jesus e o levaram da sinagoga para um penhasco. Eles queriam derrubá-lo dali. Mas Jesus simplesmente passou por cima da multidão enfurecida e saiu sem que ninguém ousasse tocá-lo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.